Eu quero falar com o Ciro. Ciro Gomes, o que o Espírito de Deus toca no meu coração a dizer a todos, primeiro a todos os ouvintes, o Foro de São Paulo existe sim, a URSSAL existe sim, tem um propósito sim, mas eu vou cumprir o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. E eu quero dizer para o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Zaciona. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você. Guarda isso aí, meu irmão. Continua agora no caminho do Senhor, busca Ele, jejua, ora, lê Bíblia, meu irmão, porque você verbalizou Jesus como o salvador e libertador da tua vida. O propósito maior da nossa existência é anunciar reino. Quero dizer a tua esposa, aos teus filhos, à tua família, à Luísa e a você, meu irmão, que eu te amo. E que foi um momento especial estar contigo ontem. E eu sei que foi propósito de Deus. Mais uma alma para o Criador. Amor. Isso é o principal. É a palavra de amor. É anunciarmos amor. Que Ele venha te encher, que Ele venha te capacitar, que Ele venha te dar força. E que você continue na tua perseverança. Nós não sabemos no dia de amanhã. Não sabemos também se amanhã você vai estar nessa cadeira. Mas persevera nos teus sonhos, meu irmão. Obrigado.